Música 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 Então ouvi uma grande voz do céu que dizia Agora é chegar a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não o amaram as suas vidas até a morte. Amém! Graças a Deus! Os últimos dias chegaram. Os desastres estão aumentando. Certo. E esse regime satânico oprime cada vez mais as igrejas domésticas. Sim. Este é o momento mais escuro antes do amanhecer. São os presságios da vinda do Senhor. Amém! Infelizmente, muitos irmãos e irmãs foram presos e condenados em nosso distrito. Numa situação tão tensa, estamos um pouco fracos e temerosos. Mas cremos na promessa do nosso Senhor. Seu dia está praticamente chegando. Amém! Devemos orar sinceramente, perseverar até o fim, dar testemunho vitorioso e aguardar o Senhor. Amém! Nós dos últimos dias certamente acolheremos o retorno do Senhor. Amém! A polícia está aqui! Não se mexa! Não se mexa! Não se mexa! Obedeçam! Qual é a lei que a nossa fé viola? Calado! Não violamos nenhuma lei! Amarre-os! Comportem-se! O que fizemos? Levantem! E contem ao império da lei! Abaixem a cabeça! Você é muito abusado. Vire para cá para espalhar seu evangelho. Mas é isso que vamos ver. Você ainda crê? Evangelho? Uma religião estrangeira. Levanta ele. Fala. Onde conseguiu a Bíblia? Maldito! Não batam nele. Por que estão fazendo isso? É. Não descobrimos nenhuma lei. Fiquem quietos. Maldito! Maldito! Por que está batendo nele? Sabe por quê? Porque vocês são crentes. Isso que eu faço com crentes. Enquanto a lei não causa problema. O que está olhando? É isso que fazemos com crentes. É melhor vocês se comportarem. Quer crer numa religião estrangeira? Como ousa? É? Numa religião estrangeira? Como? Quer crer numa religião estrangeira? Não. Não. Você ainda crê? Fale. Você ainda crê? Ah. Aham. Parece que você gosta de apanhar, não é? Você ainda crê? Como ousa acreditar? Você vai matar? Por que estão fazendo isso? Por que estão fazendo isso? Seus bárbaros! Nossa fé não é crime. Como podem fazer isso? Por que? Isso é um absurdo. Por que estão fazendo isso? Não é justo. Quer ir para a prisão? Não estamos fazendo nada de errado. Que lei nossa fé é infringida? Está querendo ser presa? Comportem-se! Entra! Anda! Quero ir para casa. Casa? Fique querendo. Sua mãe foi buscar dinheiro. Se ela não pagar duzentos yuans, você ficará aqui. Abi. Ai. Ai. Dai. Dois. Ai. Aí. AiFlaş Mães. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim e fica comigo. Em 1988, quando eu tinha 13 anos, fui detida numa reunião na vila de Xaúi. Passei um dia e duas noites naquela pequena sala escura, cheia de medo. Naquela época, pessoas estavam sendo presas, desfiladas pelas ruas e condenadas a trabalho forçado por se reunirem e compartilharem o evangelho. Eu não entendia. Nós queríamos ser pessoas boas e seguir a senda certa. Por que então o governo nos perseguia? Por que o Partido Comunista odiava tanto os crentes? Essas eram as perguntas no coração de uma pequena criança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com licença. Com licença. Com licença. Ai, cuidado! Estamos noticados. Eu mal consegui passar. Com licença. Oi. Ainda olhando pra fora? Estamos quase em casa. Calma, ainda falta bastante. Estamos quase chegando. Pela ansiação. Essa é a primeira grande viagem de Xen Xie. Ela estava com saudade. É claro. Foram quase dois meses. É. O tempo voou. Então, vocês concordam que isso é uma espécie de retorno triunfante? Com certeza. É isso aí. Aprendemos tanto. Com certeza. Aprendemos isso com a rodinete. Nossa, a notícia. Mãe, pai! Xinhui! Você voltou? Cadê a mamãe? Ela está lá dentro. O que tem na bolsa? Logo você saberá. Você parece contente. Mamãe, eu voltei. Você deve estar com frio. Não. Como foi no Nordeste? Muito frio. Xinhui! Que bom ver você. Xinhui! Aprendeu muito com aqueles sermões? Pai, eu trouxe boas notícias para todo mundo. Boas notícias? Venham, venham comigo. Venham, venham, venham. Ah, essa garota. Você está tão animada, o que é? Vejam. As palavras do Espírito Santo. As palavras do Espírito Santo. Acredito. Filha, que coisa boa que você nos trouxe. O Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou. Pessoal, vamos ler. Então. Vamos sentar. Louvores vieram a Sião e a morada de Deus apareceu. O Santo Nome Glorioso, louvado por todos os povos, está se espalhando. Deus Todo-Poderoso, cabeça do universo, Cristo dos últimos dias, só o brilhante que despontou sobre o Monte Sião, que se eleva em majestade e grandeza sobre o universo inteiro. Amém! O rei triunfante está sentado no Seu trono glorioso. Ele consumou a redenção e levou todo o Seu povo a aparecer na glória. Ele segura o universo em Suas mãos e, com Sua sabedoria e forças divinas, Ele construiu e firmou o Sião. Com Sua majestade, Ele julga o mundo maligno. Ele julga todas as nações e todos os povos, a terra e os mares e todos os seres vivos neles, bem como aqueles que estão embriagados com o vinho da promiscuidade. Deus certamente os julgará e Ele certamente ficará zancado. Em 1991, ouvimos as declarações do Espírito Santo numa igreja doméstica. Todos ficaram entusiasmados e queriam compartilhar a notícia. Um capítulo das palavras do Espírito Santo era publicado a cada dia ou dois num fluxo constante. As palavras de Deus revelavam muitas verdades sobre a fé em Deus e os mistérios da Bíblia e nos davam sendas para praticar a verdade e entrar na vida. Ler as palavras de Deus todos os dias nos alimentava de forma abundante. Estávamos imersos num estado constante de alegria. No entanto, seis meses depois, as prisões e a perseguição pelo Partido Comunista nos acharam mais uma vez. Meus pais e meu irmão foram presos. De onde vieram esses livros? Onde foram impressos? Ninguém quer falar? Você, responda. Eu não sei. Você organiza as reuniões, certo? Diga-me, de onde vieram aqueles livros? Eu não sei. Mãe, eu estou matando o meu pai. Não matam. Não se beijam. Pare, pare. Não. Pai. Pare, por favor. Por favor? Está bem. Uma multa de 600 wans? A polícia pegou nosso gravador como forma de garantia. Nós temos que pagar. Que bando de canalhas. É muito dinheiro. O que vamos fazer? Podem ir embora. Precisamos continuar prendendo e multando esses crentes. Temos que investigar a origem desses livros. Sim, senhora. Tchau. 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 Amém. Pai, tome um pouco de sopa de ovo. Shenzhi, sua mala está pronta. A polícia tem investigado a fonte dos livros. Fique na casa da Xinhue por alguns dias. Volte quando tudo isso se acalmar. Tome cuidado no caminho. O que é isso? Não se mexa, quieta! Onde conseguiu esses livros? Onde foram emprentos? Fale! Capitão! 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 Li Shenshi, para alguém da sua idade, é bem atrevida. Foi ousada enviando esses livros cristãos. Sabia que nosso governo está fechando o circo e para valer contra as igrejas domésticas? Vocês crentes ousam imprimir material religioso em segredo e enviá-lo às igrejas. Sabe que tipo de crime é esse? Ao fazer isso, você está disseminando literatura e propaganda de culto, tentando derrubar o governo nacional. E só por isso, você pode pegar de dez a vinte anos. Conte-nos o que sabe. Esses livros, de onde vieram? Confesse! Se não confessar, estará ainda mais encrencada. Minha fé não é crime. Não tenho nada a confessar. Até que você é bem durona para alguém da sua idade. Acredita mesmo em toda essa besteira? Fala! Fala! Você só tem dezessete anos. Odiaríamos vila condenada a trabalho forçado. Porém, se você nos contar tudo o que sabe, deixarei que vá para casa. Que tal? Como crentes, tentamos ser pessoas boas na senda certa e lemos as palavras de Deus. Por que o governo não nos deixa em paz? Por que insiste em nos perseguir? Ah, que inocente! Não sabe de nada. Na China, qualquer coisa a qual o Partido Comunista se opõe à ilegal. Entendeu? Você não acredita no Partido, mas quer crer em Deus e espalhar seu evangelho por aí. Cada vez mais pessoas creem em Deus e menos pessoas seguem o Partido. Por isso, temos que pegar todos vocês, acabar com vocês. Essa é a política e a lei do Partido. E você tem que obedecer. Eu fui claro? Confesse! 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 Ou vai se arrepender! Você e você, venham! Anda! Vamos! Eita aí! Anda! Anda! Pai! Se você não falar, faremos com que seu pai fale. Pai! Fique quieta! Isso não tem nada a ver com meu pai. Por que estão batendo nele? Nada a ver com ele? Fale! Onde sua filha conseguiu esses livros? Onde foram impressos? Desgraçados! Pai! Pare de bater nele! Pai! 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 Você aguenta? Seu lixo! Pai! 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 Vai falar ou não! Fale! Pai! 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 Aqui, querida. Pare de chorar. O Partido Comunista é terrível. Essa menina só crê em Deus. Ela não fez nada de errado. Mas espancaram o pai dela na frente dela. Como puderam fazer isso? Que crueldade! Tudo bem. Não chore. Não chore. Pai! Nós já sabemos tudo sobre o seu caso. Veja. Alguém já confessou e foi para casa. Não seja tão teimosa. É tolice. Se você confessar tudo, chamarei um carro para levar você junto de seu pai para casa. e eu lhe dou a minha palavra. Se o seu pai sai ou não, depende de sua atitude. Falei algumas perguntas. Responda a cena do sim ou não com a cabeça. Você foi a uma reunião na vila de Wangjia? Foi para o Nordeste e ouvi sermões? Me diga, quem pregava lá? Onde esses livros foram impressos? Eu não os conhecia. Não sei onde os livros foram impressos. езis. O que é isso? O que é isso? Mãe! 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 Ela é minha colega de turma! Não seja tola! Mãe! 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 Ela é minha colega de turma! Ei, aquela não é filha de Lizendal? Uma criança tão boa, por que está ali? O partido está prendendo todos os crentes, até mesmo uma criança. No que ela pode crer de verdade nessa idade? É, ela não tem coisa melhor pra fazer? É nisso que dá! Deus, por favor, amarra Satanás. Sela a boca dele. O suspeito Wu Neixu está sob custódia criminal de acordo com a lei. Yishen Shi está sob custódia criminal de acordo com a lei. Por distribuir literatura de culto ilegal e perturbar a ordem social. Pau Liu Kai se envolveu em repetidos furtos de propriedade pessoal, causando repercussões sérias. Escreva uma carta de arrependimento. Qual é o seu problema? Escreva! Não quer escrever? Vai pegar pelo menos três anos de trabalho forçado. E mais três, se continuar crendo depois disso. E mais três, se continuar crendo. Vai apodrecer na prisão. Pode acreditar! Escreva, ou vai ter o que merece. Li Shenzhen? Eu. Tome! Seus pais enviaram roupa de cama. Sua família lhe mandou roupa de cama? O que foi? O que foi? É que está quente, mas eles me mandaram um edredom. Devo estar indo para um campo de trabalho. Ei, não exagere. Vê se tem algo aí dentro. Show! Estão olhando o quê? Vem cá. Veja o que é. Vem cá. Olha, tem mais. Vem cá. Vem cá. Não fique desanimado. Não seja fraco. E eu esclarecerei as coisas a você. A estrada para o reino não é tão fácil. Nada é assim simples. Vocês querem que as bênçãos venham a vocês facilmente. Não querem? Hoje, todos terão provações amargas para enfrentar. Sem essas provações, seu amor por mim não cresceria. E vocês não me amariam de verdade. Mesmo que essas provações sejam menores, todos devem passar por elas. Só a dificuldade das provações é que variará de uma pessoa para outra. Aqueles que compartilham do meu amargor certamente compartilharão da minha doçura. Essa é a minha promessa e a minha bênção para vocês. Apenas comam, bebam e desfrutem minhas palavras. Quando as trevas passam, a luz se concentra. A hora mais escura é a que precede o amanhecer. Depois desse momento, o céu clareia aos poucos. E então o sol surge. Não tenha medo, nem fique tímido. Eu creio no Deus verdadeiro, e por isso eu jamais o trairei. Você é bem insolente para uma garotinha. Vamos ver se vai gostar do campo de trabalho. Sim, sim. Sim. Xinhui, cadê o papai? Ele já saiu. Nossa tia usou os contatos dela pra libertar você e o papai. Sem isso, vocês não sairiam. Vamos pra casa. Ser presa e perseguida, me mostrou o quanto o regime satânico odeia os crentes e a verdade nas palavras de Deus. Só Deus tem o amor mais verdadeiro pelas pessoas, e Deus é nossa única rocha em tempos difíceis. A partir de 1995, passei por Renan, Rebei e Xanchi, compartilhando o Evangelho do Reino ao lado de irmãos e irmãs. Amém! Essas são as declarações do Espírito Santo. Muitos que leram as palavras de Deus Todo-Poderoso as reconheceram como a voz de Deus e que Ele é o Senhor Jesus retornado. Um por um, eles aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Só podemos ser salvos e entrar no Reino dos Céus aceitando a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Graças a Deus! Toma na paz e deveríamos aceitar a obra de Deus dos últimos dias! Saiam daqui! Agora sumam ou chamam a polícia! Não aceitamos o Evangelho! O reino do Senhor da Bíblia! O Partido Comunista lançou uma operação em nível nacional em 1996 contra supostas atividades ilegais. Prisões em grande escala foram executadas contra igrejas domésticas, principalmente a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Onde está sua filha? Naquele ano, a polícia foi até minha casa para me prender. Então, não ousei voltar para lá. Eu me senti tímida e temerosa diante da opressão e das prisões do Partido Comunista. Nós oramos e confiamos em Deus, e continuamos compartilhando o Evangelho e cumprindo nosso dever, incentivados pelas palavras de Deus. Lizendal está em casa? Lizendal? Olá, Lizendal. Vá até o Hospital Municipal. Posso saber para quê? Para identificar um corpo. Um corpo? Um corpo? Que corpo? Que corpo? Que corpo? O que aconteceu? Sua filha está morta. Mãe! 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 Em 1998, soube que a saúde mental da minha mãe tinha sido abalada e que ela não era mais a mesma. Eu queria muito ir para casa e vê-la, mas não podia, por medo de ser presa. Em 2004, eu estava perto e finalmente arrisquei uma pequena visita. Eu estou realmente aqui. Eu estou. Eu estou voltando a uma lista para a família. Eu estou. Professor Pestrata e mora. Eu estou passando o corpo de a família. Eu estou pres памятdo. Eu estou trazendo os computadores e as minhas deus deus deus. Eu estou trazendo os currões marxuais. Eu estou. Eu estou a falar de vocês. Eu estou mais retained. Pai. Mãe. Xixi. Mãe, sou eu. Xixi. Mãe. Você voltou? Sim. Xixi voltou. Pai, Xixi voltou. Minha filha, que bom que voltou. Minha filha, alguém viu você? Não. Pai, como está a sua saúde? Eu estou bem. Não se preocupe. Xixi. 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 Você voltou. Eu pensei que… Mãe, o que está procurando? Querida, coma um doce. Eu mesma pego. Mãe. Vamos, coma. Pegue. Vai. Mãe. Eu vou fritar um ovo. Você adora. Mãe, não precisa. Está tarde. Não podemos acordar os vizinhos. Não vou fazer barulho. Sem barulho. Mãe, não precisa. Xixi, deixa ela fritar. Xixi adora ovo frito. Minha querida, adora ovo frito. Pai, o que há de errado com uma mamãe? O Partido Comunista ficou nos observando desde que você foi embora. Policiais e oficiais da vila passavam o tempo todo querendo saber onde você estava. Sua mãe temia que você fosse presa e que me levassem e espancassem até a morte com o irmão Zong. Ela vivia o tempo todo com medo e deixava o portão bem trancado com medo da polícia arrumar. Um dia, um oficial veio e mandou a gente identificar seu corpo no necrotério. Pois você tinha morrido. Ela sentiu o golpe e ficou assim. A fé da família tem sido maravilhosa. Nunca imaginei que… Tudo bem. Vamos falar de outra coisa. Ver que você está bem é o suficiente para mim. Xinxin, vai ficar por aqui alguns dias? A polícia acabou de perguntar por você. Eu passei só para ver vocês. Parto antes do Sol nascer. Pai, eu trouxe algumas roupas para você e mãe. Não precisava. experimenta. Experimente. Querida, não vá embora. Tudo bem. Não vou. Gente, não vá embora. Gente, não vá embora. E compartilha para mim. Para a pata, não vá embora. Certo árvó, não vá embora. Pai, eu tenho que ir. Uhum. Estamos ocupados com a obra evangelística da igreja, e muita gente não sabe que Deus retornou. Não posso deixar de espalhar o evangelho por causa dos meus problemas familiares. Seria deslealdade a Deus. Uhum. Cuidado lá fora. Ore e confie em Deus. Fique segura. A polícia ainda está à sua procura. Você precisa ir. Não se preocupe. Eu cuido das coisas. A polícia ainda está à sua procura. 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 Deus, Tu conheces minhas fraquezas. Por favor, me ilumina e me guia. Me dê fé e força para que eu possa permanecer firme. No passado, as pessoas todas vinham diante de Deus para tomar suas resoluções e diziam, se fizer isso, então você será capaz de ver as ações de Deus. Mas se lhe faltar fé, então, você será incapaz de ver as ações de Deus ou de experimentar Sua obra. Fé e amor máximos são exigidos de nós neste estágio da obra. Podemos tropeçar ao menor descuido, pois este estágio da obra é diferente de todos os anteriores. O que Deus está aperfeiçoando é a fé da humanidade, que é invisível e intangível. O que Deus faz é converter palavras em fé, em amor e vida. As pessoas devem ser refinadas centenas de vezes até sua fé ser maior que a de Jó. Elas devem suportar o sofrimento incrível e todos os tipos de tortura, sem jamais abandonarem a Deus. Quando são obedientes até a morte e têm grande fé em Deus, então este estágio da obra de Deus está completo. Amém! Amém! As palavras de Deus estão sempre presentes para nos sustentar e ajudar. As palavras Dele iluminam nosso coração e nos dão força. Amém! As palavras de Deus são maravilhosas! São mesmo! Eu, por favor. Não, não conheço. Eu, por favor, não conheço a Deus! Passei a usar o nome de Fang-Gie em 2009. Viajei por Sichuan, Anhui e Shandong trabalhando para a igreja. Naquele ano, o Partido Comunista lançou mais uma mega-operação em todo o território nacional contra a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Os policiais estão se desvazendo! Parados! Polícia! Parem aí! Parem! Não se mexam! Estão fazendo! Parados! Parados! Notícias da prisão de irmãos e irmãs não paravam de chegar do país inteiro. O que estão fazendo? O irmão Shaolin e a irmã Yu Ling líderes de alto nível também foram pegos. Nunca tinha visto tantas prisões em todos os meus anos como crente. Uma sensação sombreia e nefasta pesava sobre toda a China. Parecia que não havia um único lugar seguro. A atmosfera de terror era sufocante. Naquele mês de agosto, deram início a prisões em grande escala em Liying, Xandong, onde eu estava espalhando o evangelho. O Partido Comunista enviava muitos homens para fechar ruas e prender cristãos. Levante-se! Algemin! Malditos! Não se mexam! Por que estão nos prendendo? Você precisa ir. A irmã Ki e os outros foram presos rápido. Corra ou não conseguirá sair da cidade. Tudo aconteceu tão rápido. Eu não sabia para onde ir. Houve prisões em Xandong e Jiangsu. E Renan era o foco das varreduras do Partido Comunista. Fiquei sabendo que as coisas estavam tensas também em Yunnan, Kizhu e Sikhu. Então me lembrei do único lugar para onde eu poderia ir. Controle de rotina. Mostrem suas identidades. Você. Você. Identidade. Você. Identidade. 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 Tchau, tchau. 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 Deus, por favor, me guia para onde devo ir. Tchau. Tchau. Irmã Feng, essa é a irmã Feng. Prazer. Ela fugiu de Fu Yang e precisa ficar aqui alguns dias. Tudo bem, por aqui, sente-se. Relaxe, fique aqui um pouco. Tá aprendendo ainda? Vamos lá. Irmã Feng. Sim? Pode levar isso para a irmã Li hoje para ela enviar a Shuzhou assim que possível? Claro. Você já aprendeu? Mais ou menos. Vamos cantar juntas. Tudo bem. Tudo bem. Tchau. 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 Há alguns dias soube dos irmãos e irmãs em Renan que o irmão Xiao foi condenado a quinze anos. Quinze anos. E quatro outros receberam sentenças de dez anos ou mais. Que lei nossa fé, Viola. Que sentenças pesadas. E a irmã Yu Ling, quantos anos pegou? Vocês não estão sabendo? A irmã Yu Ling foi espancada até a morte. Espancada até a morte? Cinco dias depois da sua prisão, ela foi torturada até a morte. O marido dela viu hematomas no corpo inteiro, mas a polícia não admitiu. Insistia que ela tinha morrido de um ataque cardíaco. E que os hematomas tinham aparecido depois da morte. Co stevizinho. Coeler, muito burra. O gar funk é que ficou pronta. E aí, só pedir que adoração nos bombardei ao echo. Cênto,lio que soubeiras. Tchau. Se insigência, um somito hidratanteimarIDE ao jedem dos três milho de cinco минут. A mamãe foi mandar a carta e ainda não voltou. Mãe! Irmã Feng. Alguém estava me seguindo no caminho. Conseguiu despistar? Consegui. Não é seguro ficar aqui. Temos que sair daqui agora mesmo. Podemos nos esconder na casa velha da minha irmã. Tudo bem. Rápido, peguem suas coisas. Descanse um pouco. Sim. Nós nos mudamos tantas vezes neste ano. Há uma lição nisso. Nós que seguimos a Deus devemos suportar o sofrimento. Estamos constantemente apreensivos. Meu coração para toda vez que eu ouço algo lá fora, temendo que a polícia entre. A polícia me persegue até nos meus sonhos. Vamos lá. Em meia, quando isto me envie, porque é só meu coração. Mas sei que eu estou a minha palavra. Tanto o meu amor! Eu eu estou a meia que eu estou no ar. Amém. 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 Não sabia que o perigo já estava se aproximando de mim. Papai! Amém. Alô? Não se mexa! Vamos! O que estão fazendo? Papai! Fique agachada! Vou perguntar de novo. Você é Fang Jie? É uma líder da igreja? Acha que nós não sabemos de nada? Nós confiscamos todos os livros que você imprimiu. Você é responsável! Levante-se! De pé, agora! Fale. O dinheiro da igreja, onde está? Quem é o seu líder? Vai falar? 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 Então diga-me primeiro, qual é o seu nome? Nome completo? Pra que você quer saber? Você está me interrogando? Não tenho direito de saber seu nome? Maldita! Levante-se! De pé! Agache-se! Vários policiais tentaram, mas não arrancaram nada de mim. Eles me transferiram para Nanjing e para mais interrogatórios. Você é Fang Jie? É uma líder da igreja? Fale! Fale! Acha que consegue resistir a nós? E não ser condenado à prisão? Não conte com a sorte! O Comitê Central ordenou que acabássemos com vocês e eliminássemos a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Sendo tão determinada em sua fé, não vai só acabar na prisão. Isso pode até custar a sua vida. Vale a pena? Pense muito bem. Na China, seguir o partido é a opção correta para se viver. Crer em Deus simplesmente não é uma opção. Depois da minha prisão, a polícia não permitiu que eu dormisse ou comesse álcool. Porcaria! Quer dormir? Não dorme! Totalmente esgotada depois de três dias e três noites de tormento, eu sentia um grande peso esmagando meu peito e lutava para respirar. Eu vou lhe dar trinta minutos. Se você não falar, os próximos minutos não serão muito bons para você. São duas e meia agora. Tem até as três. Já se passaram dez minutos. Já refletiu sobre tudo? Ela falou? 20 minutos muito bom, acho que está próximo. é muito bom. A cocktail era para ir prazer. Muito. Está?! Tem cinco minutos. É melhor pensar bem. Não diga que não lhe dei uma chance. Deus, não sei o que mais eles farão comigo. Por favor, proteja-me para que eu consiga passar por isso e dar testemunho. Agora é o tempo em que testarei você. Você me oferecerá sua lealdade? Você me seguirá com lealdade até o fim da estrada? Não tema. Com meu apoio, quem poderia jamais bloquear o caminho? E então, já decidiu? Não fiz nada de legal. Não há nada para confessar. Você é fogo. Sua maldita! Tem histórico de doença familiar? Ela tem um sério problema cardíaco. Não podemos aceitá-la. Tudo bem. Ela só ficará uma semana. Não vai morrer. Entre. Vamos revistar você. Tire as roupas. Rápido. Tire! Vamos! Fique nua. Obedeça! Fique nua. Não ouviu? Obedeça! Agora! Agora! Estenda os braços. Abre as pernas. Vire-se. Vire-se! Abre as pernas. Estenda os braços. Vire-se! Estenda. 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 Abre as pernas. Mais alto. Estenda. Entre. Vai logo. Cuidem bem dela. O que você fez? Como veio parar aqui? Crendo em Deus. Crendo em Deus. E onde Ele está? É. Onde Ele está? Tire a roupa. Por quê? Hora da revista. Os policiais já me revistaram. Agora é a nossa vez. São as regras. Tira! Vamos! Tira logo! Agora! Anda! Deixa de ser lerda! Dá pra ser mais rápida? Tire tudo! Fique nua! Você acabou de chegar, garota. Obedeça! Anda! Abra as pernas e se agache. De cócoras. Estou menstruada. Eu não quero saber. Faça! Agacha! Logo! Agora! Levante-se! Agacha! De pé! Agacha! De pé! Agacha! Agacha! De pé! Agacha! O Partido Comunista é realmente maligno. É mais baixo do que uma fera e merece a maldição. Pode me dar papel higiênico. Você! Ei, o que eu falei? Não podem ajudá-la! Ouviram? Não! Ei! Levante-se! É seu turno. Vamos! Desde o primeiro dia na casa de detenção, tive que assumir um turno de duas horas e meia toda noite, andando para lá e para cá sem parar, mesmo quando meu coração reclamava. Ei, afaste-se da parede! Está pedindo em casa! Caso contrário, seria punida com um torno de cinco horas no dia seguinte. Aprendi como é quando um dia parece durar um ano. Aprendi como é quando um dia parece durar um ano. Sonia! Seja rápida! Está demorando muito! Deixa de ser lerda! A comida está vindo! Termine logo! Lixe enche! Venha cá! Limpe o banheiro! Agora! Você chama isso de limpar? Enfia o seu braço aí! Limpa isso! Fundo! Mais fundo! Maravilha! Podem comer! Maravilha! Banheiro, por favor. Eu também, por favor. Mais alguém precisa ir? Eu? Vá! Deixe ou não. Eu deixei você descer? O tempo acabou. Vá depois. Sobe. O que está olhando? Não entendeu? Ela mandou voltar. Pare, seus chinelos. Arrume-os. Não havia liberdade nem dignidade a ler. Havia regras para sentar, andar, descer da plataforma. Banheiro, por favor! Aguenta! Até o uso do banheiro, o mais básico dos direitos humanos era estritamente ilimitado. Suniã mijou nas calças. Que nojo, que vergonha. Suniã, o que há de errado com você? Limpa isso agora, rápido! Quem te mandou mijar na plataforma? Limpa isso. Você é retardada? Você deve ter problemas. Pare de chorar. Deixa-se. Algumas prisioneiras acabaram enlouquecendo. Não resistiram ao tormento e abuso de longo prazo. Você está louca mesmo? Ou está só fingindo? Está fingindo, está? É verdade? Aqui. Coma. Isso, coma tudo. A prisão do Partido Comunista era um inferno na terra. Li Shenshi. Ele está no banheiro. Interrogatório. Li Shenshi. Sabemos tudo sobre a sua família. Você é Fang Jie? Não quer dizer nada porque teme trair seu Deus, teme ser um Judas? Já contamos aos seus amigos na igreja que você revelou tudo. Eles não querem você de volta quando você sair da prisão. Já está enrascada de qualquer jeito. Seu caso é muito especial. Então, saiba que podemos mantê-la presa aqui o quanto quisermos. Vá pensar sobre isso. Nos três primeiros meses na casa de detenção, a polícia me interrogou regularmente, às vezes de manhã até à noite. Fale agora! As ameaças e incitações deles eram um estresse inimaginável para mim. O que estava fazendo em Jesus? Às vezes eu sentia pânico, um aperto no meu peito e uma dor no coração. Além do interrogatório, me obrigaram a assistir a vídeos que glorificavam o Partido Comunista todos os dias e a falar sobre o que tinha aprendido. Isso era outro tipo de tortura para mim. Compartilhe o que você aprendeu assistindo ao 18º Congresso Nacional. Não tenho nada a dizer. Como é que é? Só espero que o Partido Comunista respeite a lei e nos permita a liberdade de crença e pare de prender e perseguir cristãos. Você é mesmo muito abusada. Anote isso. Próxima. Quando o inverno começou, cada dia era mais frio do que o anterior. Meus dias na prisão ficaram ainda mais difíceis. A água é fria demais. Pare de fadiar. Rápido! Está muito frio. Achei! O Partido Comunista é muito maligno. Tomar banho no meio do inverno com água gelada, isso vai matar a gente. Eles são especialistas em tortura. O Partido não presta desde o início. As palavras dele são doces, mas os atos são malignos. Você, agiliza. Saia assim que terminar, sem perder tempo. Levanta, levanta! Rápido! Está tão úmido. Olha, eu consigo tirar água disso. Dormir assim é desumano. Minha saúde só deteriorava num ambiente tão terrível. Meu reumatismo e minha doença cardíaca pioraram. Eu estava fraca com dor e sempre queria me deitar. Mas quando chegava a hora de dormir, eu tinha medo, porque também era como ser punida. Era tão lotado que eu nem conseguia me mexer. Levante-se. É seu turno. Rápido. O frio, a privação do sono e a dor transformavam cada passo em tortura. Era como se o tempo tivesse parado. cada segundo era uma luta. Eu orava o tempo todo, cantava hinos em louvor a Deus e pedia a presença Dele. O que foi? Você está bem? Ei, acorda! E a lixe enchi o coração dela. O coração dela está dando problema de novo. Devo relatar ao guarda? Ele não fará nada. Compre o seu turno. eu morrerei aqui. Deus, minha vida está em Tuas mãos. Mesmo se eu não sobreviver, ainda assim, darei graças a Ti e Te louvarei. se eu tiver a chance de dar a minha vida para dar testemunho de Ti, não me arrependerei. Sei que terá valido a pena. e eu não me arrependerei. Li Xenchi, nunca vi alguém tão teimosa quanto você. Já se passaram mais de três meses e você não falou nada. Estou praticamente implorando. Você poderia inventar alguma coisa e teríamos o que dizer aos nossos superiores. Você eu não entendo. O governo reprime os crentes em Deus Todo-Poderoso com tanta dureza. Por que vocês são tão obstinados? Desistem de tudo, determinados a crer em Deus, vivem fugindo, não podem voltar para casa e ninguém paga vocês por isso. Me pergunto, por que levam essa vida? Vocês são ateus que não acreditam que Deus existe. O que saberiam sobre a fé? Só se importam com dinheiro, fama e status. Mas essas coisas realmente lhes dão paz na vida? acho que pessoas que são assim sofrem mais. Vocês são obcecados por promoções, riquezas e poderes. Não há como saber quando serão presos, quando perderão sua vida ou sua posição. Todos nós recebemos aquilo que merecemos no final. este é um mundo sombrio e maligno. O Senhor Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora os desastres estão aumentando. Qualquer um sem fé, sem arrependimento, será levado pelos desastres, será punido e morrerá. Deus Todo-Poderoso expressa a verdade para purificar a humanidade, para nos salvar dos desastres, para podermos entrar no Seu reino. Isso é algo maravilhoso. Compartilhamos o Evangelho e damos testemunho para que mais pessoas aceitem a obra de Deus dos últimos dias. Ganhem a salvação Dele e façam parte do reino dos céus. O que há de errado nisso? Por que vocês insistem em nos perseguir? Vocês não deveriam servir ao povo chinês? Por que não deixam as pessoas de fé em paz? Li Shenzhi, estou farto de você. Você ousa pregar a nós. Você é um elemento deusificado, intratável. Li Shenzhi, seus pais já têm muita idade e eles cuidaram de você todos esses anos. Você não está em casa cuidando deles. Em vez disso, corre por aí com o Seu Evangelho. Não está decepcionando eles? já se deu conta de que talvez nunca mais volte a vê-los se for condenada a dez ou vinte anos de prisão? Quer mesmo que eles envelheçam sozinhos? não está sendo egoísta? Conte-nos o que queremos saber sobre Sua igreja e deixamos você ir para casa. Nós ajudaremos você a encontrar um emprego para que possa cuidar de Seus pais. o que acha? Quando eu tinha treze anos, fui presa por participar de uma reunião. A polícia me trancou numa sala pequena e escura por um dia e duas noites. eu não sei como teria sobrevivido àquilo se não tivesse o Senhor ao meu lado. Quando eu tinha dezessete anos, minha família inteira foi presa por crer em Deus. A polícia a interrogou sem parar com tortura e meu pai quase ficou cego de um olho por causa do espancamento. Espancaram Ele na minha frente para que eu confessasse e lhes contasse sobre a igreja. Desfilaram comigo pelas ruas. Fui zombada e humilhada por inúmeras pessoas. se não fosse pela força que Deus me deu, como eu poderia ter resistido à tamanha dor e humilhação sendo apenas uma adolescente? A saúde do meu pai deteriorou depois que ele foi espancado e as coisas ficaram mais difíceis em casa. Lutávamos para nos sustentar. A polícia continuou me observando e tentando me prender, obrigando-me a fugir para muito longe. Minha família inteira vivia com medo e nossa vida foi totalmente destruída. Quando eu tinha 23 anos, a polícia local mentiu dizendo à minha família que eu tinha morrido e pediram que identificassem meu corpo no necrotério. a minha mãe não aguentou e teve uma forte crise nervosa. Desde então, ela é uma pessoa totalmente diferente. Confusa no momento, alerta no próximo. todas as responsabilidades domésticas recaíram sobre os ombros do meu irmão. Como filha deles, tudo o que posso fazer pelos meus pais além de orar é me preocupar com eles. Não posso fazer nada além disso. O governo e a polícia local nunca desviaram o olhar da nossa casa nem mesmo durante os feriados tudo isso para me prender. casa. Eu a perdi há anos. Há anos que eu não volto para lá se não fosse pela orientação, proteção de Deus e pela fé que tenho nele. Se não fosse pelos irmãos e irmãs da casa de Deus, eu provavelmente teria para mim voltar para casa não passa de uma mera fantasia. Eu apenas anseio por ver meus pais em meus sonhos. Isso já me bastaria. não fizemos nada disso. Então, não nos culpe. quem fez isso foi a sua polícia local. Nós não tivemos nada a ver com isso. Realmente, sentimos muito por tudo que você sofreu. Mas essa é a política do Partido Comunista. Nossas mãos estão atadas. Você quer uma retificação como para a revolução cultural? sei que os crentes em Deus Todo-Poderoso são pessoas boas e gentis. Nós não temos nada contra vocês pessoalmente. Se tiver que odiar, odeie o Partido. mais de quatro meses se passaram. Já que a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência conclusiva e eu tinha uma doença cardíaca séria, eles me libertaram sob fiança até o processo e a segurança pública local e as autoridades jurídicas da minha cidade natal me monitoraram. Li Xanxi, quero que me ligue assim que chegar. Você entendeu? Seu caso ainda está em aberto. Assim que confirmarmos seu papel e suas ações na igreja, prenderemos você. Você pode fugir para o fim do mundo. Nós te pegaremos. Levin. Vamos. A polícia é má. A polícia é má. Não são pessoas boas. Saiam. Saiam. A polícia é má. Saiam. 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 Li Xanxi, não pense que tudo acabou só porque está em liberdade condicional. Você é um alvo prioritário da vigilância na nossa cidade. Todo mês, você precisará se apresentar à delegacia na data designada. está proibida de praticar sua fé, de participar de reuniões ou de compartilhar o evangelho. Não pode ter contato com crentes e nem sair da região. Então, eu não terei liberdade para nada. Você quer ter liberdade? Precisamos ficar de olho em vocês, elementos deusificados. em breve voltarei para inspecionar você. Se descobrirmos que anda praticando sua fé ou compartilhando o evangelho em segredo, você pegará pelo menos oito anos de prisão. Entendeu? Tire a foto dela. Para que a foto? Para identificá-la onde quer que ela vá. Ah, tá. Ajudem o governo e fiquem de olho nela. Está bem. Denuncie-na caso ela continue com essa coisa de fé em Deus. Tudo bem. Fiquem de olho nela. E aí, já está saindo de novo? Aonde pensa que vai? Saindo de novo, é? Deus Todo-Poderoso, Tu sabes o que estou enfrentando. Não posso ir a reuniões nem compartilhar o evangelho. Deus, por favor, mostre-me uma saída. Alguns cristãos no distrito de Baiún estão interessados no caminho verdadeiro e querem ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Devemos enviar algumas pessoas. Soube que dias atrás, alguns irmãos e irmãs foram para lá compartilhar o evangelho, mas um pastor os denunciou à polícia. Devemos agir com cuidado e enviar pessoas que saibam muito bem o que estão fazendo. Tem razão. O irmão Wang e a irmã Zhou foram presos. Rápido, vamos! Quando eu estava compartilhando o evangelho em Guangdong, em 2013, houve outra rodada de operações de prisão do Partido Comunista. Só na noite de 25 de setembro, quase 200 membros da igreja foram presos. Em 2014, o Partido Comunista lançou uma campanha nacional contra a Igreja de Deus Todo-Poderoso, a Batalha dos Cem Dias. Inúmeros oficiais da segurança pública, policiais armados e policiais comuns foram enviados para prender cristãos. Muitos irmãos e irmãs foram presos. Alguns foram condenados, alguns foram espancados até a morte e outros tiveram seus órgãos removidos. Confesse! Não pare! Confesse! Confesse! Na China, uma sensação de medo permeia tudo. A sombra do reinado de terror do Partido Comunista sobre os cristãos faira sobre toda a China. de terror. Vamos. 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 Deus, por favor, protege-me para que eu possa ser forte e corajosa neste pesadelo e seguir-te até o fim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto